Antes de começar o vídeo de hoje, rapaziada, é o seguinte, ó... O ranking das cidades... Irmão, tá sensacional. Fortaleza acabou de passar Niterói. Nesse mês que passou, é Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Fortaleza e Niterói. Rapaziada de Niterói, só porque acabou o demir, pô, não tem mais borras em borges, o que que... Vão deixar Fortaleza passar assim uma mata? Rapaziada de Fortaleza, muito obrigado pela moral e vamos pro vídeo de hoje. E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra você. Mas antes já vamos aquele recadinho padrão. Ainda dá tempo de você ganhar um ingresso pro Diversão Offline participando das ações promocionais do Aftermath. É só correr no Instagram, procurar por AftermathBG e seguir a gente. E se não conseguir o sorteio, tem um monte de amigos do Aftermath aí fazendo ação promocional também. E se mesmo assim você não conseguir, sai de casa no dia 22 e 23 de setembro, vai pro Centro de Convenções Sul América e vamos curtir esse evento maneiríssimo. E pra você que participou da promoção Top Editoras da Mipo BR, fica ligado nas redes sociais do Aftermath que o resultado do sorteio já tá pra sair. E vamos pras perguntas de hoje. Fabrício, como você empilha seus jogos? Guarda os jogos em pé ou deitado? Cara, o saudável é você guardar eles assim. Colocando nesse sentido, a distribuição do peso é melhor. Isso é física. Agora, quando você põe em pé, você tá concentrando todo o peso do jogo numa superfície bem menor. Mas pra mim, o que mais importa é você não ficar colocando um monte de jogo um em cima do outro. Se você for olhar minha estante aqui, a maioria dos jogos estão na vertical, né? Eles estão em pé. Porém, jogos mais pesados como Lisboa, TTA, o El Grande, que eu tenho a caixa Big Box de aniversário, as duas caixas gigantescas do financiamento coletivo do Conan, essas eu coloco na horizontal pra você poder distribuir melhor o peso. Uma caixa daquela ali em pé, é bem provável que eu role um split corner, que é quando a quina de uma caixa arrebenta. Fabrício, você já teve problema jogando com casais? Cara, casal na mesa sempre vai ter algum problema. Ou pra mais ou pra menos. Se o casal tiver felizinho, amorzinho, um vai querer ajudar o outro. Se o casal tiver brigado, um vai querer fazer de tudo pra prejudicar o outro e vice-versa. Isso pode acabar estragando a experiência do jogo. Eu já dividi mesa com casais várias vezes e já tive umas experiências bem estranhas. De tipo assim, dar dica na cara de pau pra fazer alguma coisa que vá me prejudicar e facilitar a vida do outro. Chega a ser assustador. Mas nem sempre é assim. Eu já dividi mesas com casais aonde a coisa era bem equilibrada e deixou o jogo bem emocionante. Quem me conhece já deve ter ouvido a história do pote de sorvete no jogo de Game of Thrones. Era uma partida com seis jogadores e tinha um casal entre a gente. Um casal que por sinal já participou aqui do canal e são meus amigos de longa data. E esse meu amigo fez as sete fortalezas pra fechar o jogo. A pessoa que tava mais próxima dele, que era um outro amigo nosso, tava com cinco castelos. E tem esse meu amigo que tava ganhando, jogou, conseguiu manter os castelos dele. Depois o brother que tava com cinco castelos conseguiu tomar só um castelo. Continuou perdendo. Quando aconteceu isso, o brother que tava ganhando já comemorou. Ah, beleza, ganhei, né? Não precisa nem mais jogar. Foi quando a mulher dele virou e falou, nada disso, ainda falta eu jogar. Quando ela começou a executar as ações que ela tinha selecionado, o jogo mudou. Ela partiu pra dentro do marido, tomou dois castelos dele, deu a vitória pro outro amigo e ainda terminou em segundo lugar. E no final ela bateu na mesa e disse, quando eu pedi pra tu comprar sorvete, tu compra. Brother, a mesa explodiu engargalhada. Então esse é um exemplo maneiro de casal na mesa. Eu já tive duas namoradas que jogavam. E já dividi mesas com elas. Nunca tive problema, cara. Se bem que uma gostava mais de party game e family games e não jogava jogos muito pesados. Mas a outra topava qualquer tarja preta. E só teve uma vez que eu entrei no Uber depois de uma jogatina e fui dar um beijo nela. Ela virou pra mim e falou, você é muito competitivo. Só porque eu tinha ganhado na partida de Tsuki. Mas a minha dica é, se você ver que o casal tá sempre se ajudando, cara, não divide mais mesa. Vai procurar outra gente pra jogar. Fabrício, como segurar a vontade de comprar todos os jogos do mundo? Cara, pra mim existe uma coisa chamada limite do cartão de crédito. Só que vou ser bem sincero, hoje em dia tá complicado. Qualquer loja nacional que você entre, você tem uma gama absurda de jogos na prateleira pra você poder comprar. É bem difícil se controlar quando o jogo tá ao alcance da sua mão. Antigamente, quando tinha que entrar no site, digitar o cartão de crédito, tinha um certo ritual que fazia você ponderar até o momento de dar o aceito lá, né? Só que hoje em dia, meu amigo, tá bem complicado. Mas a minha dica pra você é, tenta fazer uma lista dos jogos com as mecânicas que mais se aproximam do que você gosta. E foca nesses jogos. Tá complicado acompanhar o mercado nacional, é jogo saindo toda hora. Então dê preferência pra aqueles estilos de jogos que mais te agradam. E outra, se você tem um grupo grande, divide essa conta com a galera, não mata tudo no peito sozinho não, meu irmão. Beleza, Fabrício? Beleza, meu irmão. Quais mecânicas você acha mais fácil de ensinar para novos jogadores? Sem a menor sombra de dúvida, são mecânicas que se assemelham a jogos clássicos. Por exemplo, quando eu vou ensinar aqui em Domino, eu já viro logo e falo, ó, é igual a Dominó. Aí quando eles entendem o esquema de encaixar as peças, pronto, tá resolvido. O jogo flui tranquilo pro cara. Eu tive uma experiência bem maneira com Tick to Hide. Eu coloquei na mesa com a galera que não jogava nada. São meus amigos de infância, galera de mais de 30 anos de amizade. Aí como que eu expliquei pra eles? Você lembra do War, quando você tinha que juntar cartas iguais ou uma de cada diferente pra poder fazer troca de unidades? Na hora eles lembraram. Aí eu disse, esse jogo você tem que tentar fazer o máximo de cartas iguais pra poder botar os trenzinhos no caminho. Na hora eles já mataram. Ah, então aqui eu vou precisar de 3 amarelos. Aqui eu vou precisar de 5 vermelhos. Rapidinho entenderam e o jogo fluiu bem. Eles só se enrolaram um pouquinho no lance dos objetivos, né? Porque quando você tá jogando pela primeira vez, você não tem noção de o quanto difícil é cumprir determinado objetivo no Tick to Hide. Então a minha dica é essa. Procure jogos que tenham mecânicas próximas de jogos clássicos que as pessoas conheçam. Eu recebi essa mensagem aqui do Marcelo e eu tô mostrando pra vocês porque muita gente pode achar que eu criei essa pergunta pra poder falar sobre isso aqui no canal. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Marcelo. Eu sou o Marcelo e já vi vários vídeos seus. Valeu. E tenho uma dúvida. Faltam 5 dias pra terminar o financiamento coletivo do jogo RPG Quest Dangeons. 12 dias pro jogo Grassi. E 9 pra terminar o The Climbers. Você tem alguma opinião sobre esses jogos? E se vale a pena participar de financiamento coletivo pelo Catarse? Esse tema é pouco tenso. Desses 3 jogos eu não tive a oportunidade de jogar nenhum. Mas vários amigos meus jogaram Grassi e falaram bem. O RPG Quest Dangeons é mais uma lá do RPG Quest. Todo mundo conhece o autor, sabe que a prada ali é complicada. Não tenho muita vontade de jogar não. O The Climbers, alguns amigos meus jogaram. Uns curtiram e outros não. Meio que ficou equilibrado ali. Mas eu penso que financiamento coletivo pelo Catarse é pra você ajudar o mercado nacional. Infelizmente ele tá virando pré-venda. É nítido você ver que os financiamentos coletivos de hoje em dia, com valores que eles pedem, você não consegue fazer a produção. É mais que um dinheiro pra entrar ali pra ajudar a pagar a conta final. E isso pode ser o risco, porque a gente tem exemplo de financiamentos nacionais, aonde se cobrou um valor só pra fazer uma pequena produção, o dólar aumentou, o jogo não saiu e mó galera tomou a volta. Então, se você quiser ajudar um desses 3, eu recomendo que você financie o Grassi. Primeiro porque o Moisés e a Merina estão trabalhando nesse projeto há mó tempão. E também vai ajudar a produção de jogos nacionais. Sobre financiamento coletivo no geral, inclusive os lá de fora, vamos deixar pra falar outro dia. Essa pergunta aqui é maneira. Ganhou um spot pra participar do sorteio de diversão offline e já mandou logo uma pergunta. Fabrício, é a primeira vez que eu vou nesse tipo de evento. Ela tá falando de diversão offline. Vale a pena ir nesses eventos pra comprar? Eu penso que se você vai pra esse evento, você tem que ter duas coisas na cabeça. Primeiro, visitar as editoras e conhecer os jogos que elas estão lançando. E segundo, comprar jogos. Na edição de diversão offline em São Paulo, o estande da Mandala bombou quando eles colocaram o Fotossíntese pra vender a 150 reais. Era uma fila, meu amigo, que só foi acabar no final do sábado. A Mandala vendeu muita cópia do Fotossíntese. A Conclave voltou sem tical e domínio, vendeu tudo lá. Mas pra mim, isso se deve ao fato de ter mesas onde a galera jogou o jogo, gostou e já comprou. Então vai pro evento com esses dois focos que vai ser sucesso. E se você quiser comprar bastante, espera o final do domingo, as editoras e as lojas procuram fazer promoções pra zerar o estoque e não voltar com nada pra casa. Mas lembrando que se o jogo estiver hypado, é bem provável que ele não dure até o final do domingo. Então você vai ter que saber gerenciar isso aí. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra vocês que mandaram perguntas e ajudaram a gente a criar essa pauta. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, AftermathBG. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Vamos todo mundo se encontrar no dia 22 e 23 de setembro lá no Diversão Offline. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus